A saúde do corpo é muito importante, né? Mas e a saúde da cabeça, da alma? Você anda cuidando dela também? Vamos falar também das adolescências, né? Que cuidam bem da cabeça. Nós estamos aqui conversando com o psicólogo Marcelo Cury. Nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Aproveitando de ser psicólogo, né? Faz muito bem a gente reagir a situações assim com alegria, né? Com certeza. A gente começa a perceber que a nossa vida, apesar das reclamações que a gente tem diariamente, estão muito melhores do que de muita gente, né? É isso que faz a gente falar, nossa, estou reclamando demais, né? Pois é. Diz assim, menos mimimi, mais rá, 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 né? Verdade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a gente escolher o tema de adolescência. Adolescência. Todo mundo sabe, você fala, mãe, eu preciso perguntar. Eu falei, mãe, eu tenho muito trabalho na adolescência? Porque a gente ouve muito dizer assim que todo adolescente dá trabalho. O que que seria, por que que tem essa coisa assim, a adolescência dá trabalho? É uma fase característica, né? É a transição entre a infância e a vida adulta. No começo dos 10 aos 14 anos, tem um bombardeio de hormônios que começa a mudar o corpo da criança. Na menina, o aumento dos mamilos, aparecimento de pelos, né? No garoto, a voz um pouco mais fina e grossa. Agora fica fina e grossa, né? Fica oscilando. Aparecimento de pelos também, né? Então, assim, o corpo se transforma dos 10 aos 14, 10 aos 15, né? Dos 15 aos 18, o que muda é o comportamento, né? É justamente a fase onde ele está procurando uma identidade. Ele ainda não sabe muito bem como ele funciona. Então, assim, ele deixa de se relacionar com os pais, com os adultos. Se fecha. Se identifica mais com grupos da mesma idade, né? O lugar que ele mais gosta da casa é o quarto, né? O diálogo passa a ser uma coisa quase que titânica, impossível conversar com um adolescente, principalmente filho, né? Então, assim, esse silêncio do adolescente para o adulto não pode ser repetido pelo adulto para ele. Então, assim, apesar dele fechar um pouco o diálogo, o adulto tem que continuar abastecendo ele das noções que o adulto tem, dos pontos de vista que ele acredita, né? Porque como ele está em formação, ele está buscando uma identidade, você tem que contribuir para ele entender algumas coisas que o adulto já sabe. Mas, Marcelo, alguns adolescentes dão mais trabalho, ficam mais rebeldes. Dão. Isso é da pessoa, não adianta a criação? Isso é a forma como o pai está conduzindo essa fase do filho? Ou isso é amizade? É uma pergunta muito pertinente. Eu quero começar um pouco mais na infância, para a gente ter um raciocínio, né? Todo mundo já ouviu dizer da importância do limite na criança. Limite se coloca na infância. Quando você não consegue colocar limite na infância, ele chega na adolescência, que é uma fase de contestação do adolescente achar que ele é autônomo, que ele pode fazer tudo e que nada acontece, ele começa a correr riscos, porque ele passa um pouco do que deve fazer. Quais são os riscos da adolescência? Gravidez indesejada, né? Doenças sexualmente transmissíveis, de repente ele pega uma doença que ele carrega o resto da vida depois. O alcoolismo é uma coisa muito frequente na adolescência, porque ele vive uma tensão interna e a bebida relaxa, né? Então, assim, ele começa a beber mais para ficar relaxado, para se colocar mais espontâneo para as amizades, né? E a bebida passa a ter um risco dele passar por um alcoolismo, né? Fazer. Sem falar das drogas, sem te cortar, hoje as pessoas estão provando todo tipo de droga, droga sintética, drogas perigosíssimas, que tem uma consequência para o cérebro. Acaba, né? Nessa hora, o pai, ele tem, para ter um bom relacionamento com o filho, saber ouvir mais, como que um pai tem que agir para passar essa fase sem ter dores de cabeça, né? E conseguir fazer essa transição do filho para a vida adulta, né? É. O que a gente recomenda é que a imposição dos pais é uma coisa um pouco perigosa, porque como o adolescente é contestador, ele acha que ele é autônomo, que ele pode tudo, o risco é ficar chocando. Então, o adolescente quer o prazer e o pai quer a responsabilidade. Tem que ser feito aí um câmbio para que tanto o pai tenha a responsabilidade quanto o adolescente o prazer. Prazer. Então, assim, contratos têm que ser feitos, se fizer isso, vai ter aquilo. Normalmente, a negociação em cima hoje de celular, porque todo adolescente é fanático, né? Então, assim, se arrumar o quarto, tem alguma coisa, né? Eu, com a minha filha, que é adolescente, eu pego o celular dela e falo, olha, a hora que terminar de fazer as coisas, eu te dou o celular de volta. Quer dizer, ela vai ter todo o interesse de fazer uma coisa que eu desejo. E ela te entrega o celular, Marcelo? Com certeza. Noção de limites e imposta, né? Desde pequena, né? Desde pequena. Desde pequena. Porque é difícil você colocar um limite na adolescência quando você não colocou quando criança, né? Pois é. E aí começam a ter traumas que ficam sem solução. Quando que o pai tem que procurar a ajuda de um psicólogo? Então, vamos começar lá na infância. Quando os pais não conseguem colocar limites, porque, às vezes, os pais ficam rendidos diante da criança. Hoje, principalmente, né, Marcelo? Trabalha demais, quer compensar os filhos com alguma coisa pela aquela ausência que está em casa. Então, assim, a ajuda do psicólogo vai no sentido de mudar a dinâmica da família. Então, se na infância não estiver conseguindo colocar limites, busque a ajuda do psicólogo. Se chegou na adolescência, a situação estiver muito agressiva, muito explosiva, busque a ajuda do psicólogo, porque ele vai conseguir organizar um pouco mais essa família, fazê-la funcionar de forma melhor. Porque quando a gente é adulto, a gente vai no psicólogo sozinho, né? Tipo assim, preciso, eu vou lá e tal. Quando você é adolescente, as sessões, elas são um pouco diferentes, né? Porque o jovem tem que ir, mas o pai também tem que fazer sessão, né? Porque não dá para só o filho. Às vezes, o problema é tal. Às vezes que o filho deseja ir em terapia, isso acontece, ele se percebe de maneira muito ruim, ele pede para ir no psicólogo. Aí a gente desenvolve um trabalho maravilhoso. Quando o adolescente não quer ir e o pai obriga, vai depender do vínculo que ele construir com esse psicólogo. Pode acontecer de virar as sessões ou pode acontecer de ter que encerrar. De ter que encerrar. Às vezes eu recebo pacientes adolescentes na clínica que chegam organizados, tranquilos, com discurso coerente, e eu preciso chamar os pais, porque quem está bagunçado é o pai e a mãe. Está faltando harmonia dos pais com o adolescente. O adolescente vira sintoma do adulto. Às vezes, os pais hoje... Volto a falar, a vida hoje trabalha muito, fica muito ausente, às vezes acha que aquilo que o filho está fazendo é um problema e, de repente, não é. De repente, o filho está tranquilão. E assim, a relação de medo que existe hoje dos pais para os filhos, de soltar o filho, ele se envolver com drogas, se envolver em rascadas, ser assaltado, ser sequestrado, os pais estão muito medrosos. E com razão, não tira a razão. E com razão, a gente está vivendo um... Então, cortam tudo. Então, assim, tem que negociar. O pai tem que levar e buscar, para evitar riscos. Na adolescência, quem que dá mais trabalho? É a menina ou o menino? Eu acho que é o menino, né? É o menino ainda? É o menino mais arteiro, ele é mais... Mais rebelde, né? Brincalhão, espontâneo. Ele tem uma maneira muito mais aberta do que a menina. A menina é mais contida, né? Aliás, a menina amadurece um pouco antes do que o menino. As mulheres são um pouco mais... Sim, ela tem um amadurecimento um pouco mais rápido, né? Mais madurece. Você acha que a relação hoje dos pais com os filhos também, dos adolescentes, a internet veio influenciar muito a mudança de comportamento também dos adolescentes? Porque na nossa época não tinha celular, não tinha internet. Então, ajuda a cortar um pouco mais o relacionamento, né? Não querendo jogar a culpa nos adolescentes, porque às vezes os pais também ficam muito no telefone hoje. Então, assim, tudo que é demasiado é ruim. É, porque você vê exemplos. Às vezes eu vi no restaurante e falei, gente, a gente tem que olhar isso para não fazer isso. Era um pai, a mãe e duas crianças. Cada um estava no seu celular. Eu falei, sabe que eles estão conseguindo enxergar a comida que está no prato? Porque, tipo assim, os dois, as duas crianças estão assim, os pais também estão. Então, como que eles vão depois falar assim, ah, a gente não tem diálogo? Porque você percebe que eles nem conversavam. E não é enxergar a comida, é enxergar o outro que está na mesa. Quer dizer, tem que colocar regras em casa. Sentamos à mesa, tira o celular. Estamos relacionando com a família. Então, assim, cabe aos pais começar a dosar um pouco as coisas. Dos dois lados. Dos dois lados. Ô, Marcelo, você vê que o nosso tempo é curtinho, né? Mas você vai voltar mais vezes, não vai? Pois é, agradeço. Agradeço a sua primeira vez aqui no Vermais. Você volte mais vezes, tá? Muito obrigado. E olha só, gente, eu vou me despedindo de vocês. Vocês sabiam que hoje tem invasão da pizza? É. Se você mandou lá seu nome, pode esperar que eu possa aparecer aí na sua casa, tá bom? Eu estou indo embora. Uma ótima tarde de quinta-feira para vocês. Aproveitem bastante. E a gente volta amanhã, se Deus nos permitir, tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.